Então, gente, programa de hoje, uma reflexão das manifestações pelo país todo. A Luciana Costa Maia, vou diminuir aqui, Luciana, ela falou um monte de coisa e tal, mas ela falou, olha, enquanto estiver gente precisando de bolsa para estudar, bolsa para comer, não dá para fazer um evento prioridade de uma nação. Sem falar da péssima qualidade dos serviços públicos que temos no país e da corrupção praticada para quem colocamos no poder para defender os nossos direitos. Ou seja, Márcia, as questões são essas, questões contemporâneas, né? São várias, a gente já falou, questão da corrupção, serviço público e educação e tudo mais. E também preconceitos, né? Que tem de preconceito nessa sociedade. E você contou agora que hoje foi arquivada, arquivador. O processo da cura gay. O PDC, né? Que tem sido intitulado de cura gay, que foi, que passou numa primeira comissão, né? Direitos humanos, uma comissão complicada, que a gente tem discutido aí a questão do Feliciano e das ideias muito fundamentalistas, preconceituosas, né? Eu acho que a sociedade, até o próprio movimento, precisa discutir um pouco essas questões ligadas a gênero, ligadas a orientação sexual, ligadas a algumas questões de direitos humanos que não são consenso nem entre esses jovens. Ontem a gente presenciou, assim, uma questão do feminismo, né? Assim, vamos fazer uma paridade nessa mesa de negociação que vai ser criada. Isso não tinha um consenso. Mas essas questões dos direitos humanos, de uma forma geral, precisam continuar na pauta. Com certeza, nós já combinamos aqui fazer um programa sobre a cura gay. Fazer um programa e aí é isso, assim, eu acho que é uma vitória já desse movimento popular, dessa pressão que não está só nas questões macropolíticas, mas nessas questões micropolíticas. Hoje, o projeto de cura gay foi arquivado, né? E isso vem de uma pressão da sociedade, né? Com certeza, por exemplo. A gente está comemorando hoje. Está mudando, né? Já está mudando, né? Mas e daqui para frente? Porque eu conversei com muita gente esse final de semana e pessoas da própria área do Meio Público, não vai mudar nada. Eu falei, mas como não vai? Já está mudando, né? E tal, quer dizer, mas daqui para frente, o que você espera? Então, daqui para frente, eu queria dizer o que nós estamos construindo de concreto, né? Sim. Após essas grandes manifestações, o último jogo do Brasil foi na... Não sei. Aqui no Brasil. Na quinta? Ah, aqui, né? Nós estamos... Não, gente, foi quinta, não. É, e em meia as manifestações também, rapaz. Foi a grande última manifestação da cidade, né? E no Brasil também, né? Está acontecendo outras manifestações, né? Aí as periferias se levantaram, né? Também lutando pelos seus direitos. É. É impressionante, né? Agora, todo dia, é isso mesmo. Isso, se levantaram. É uma situação muito complicada. Mas eu queria dizer um pouco para os telespectadores também a poderem acompanhar, né? Está ocorrendo, em meias manifestações e agora, posteriormente, as manifestações, agora está acontecendo na Assembleia Popular, na Câmara Municipal, que está ocupada desde sábado, né? Quando teve a votação na questão do transporte. Então, essa Assembleia Popular que está acontecendo é onde está sendo canalizadas as pautas e sendo aprofundado o que nós fizemos nas manifestações, né? As discussões, o que nós queremos, para onde vamos, e está sendo discutido, né? Todos os dias, tem dia que a Assembleia tem mil jovens ou mil pessoas, não só jovens, mas, né? Vem pessoas da cidade inteira. Para quem não puder ir, eu gostaria de deixar uma deixinha aqui. Para quem não puder ir na Assembleia, né? Pode acompanhar ao vivo, pela internet. As Assembleias estão sendo transmitidas, né? Pelo posttv.org. Posttv, juntinho, né? Isso. Posttv, conhece? Posttv.org. É a mídia ninja, né? Que eles estão chamando, são os ninjas, né? Que estão cobrindo as manifestações. 24 horas. É, 24 horas. Correndo em vários lugares do país. E informações sobre a agenda dos próximos atos, manifestações, das próximas Assembleias, encontra no perfil do Facebook do Comitê Popular dos Atingidos pela Copa. Copac. Comitê Popular dos Atingidos pela Copa. Lá no perfil, encontra as informações, as datas das Assembleias. Ok, gente. Vamos lá. Professor, reflexão final que você faz sobre tudo que a gente falou, o que faltou, que você gostaria de ter falado e que você não falou. Eu gostaria de falar da juventude, né? Porque a gente falou o tempo todo dos jovens, os jovens são isso, né? Eu queria dizer que a juventude é muito diversa, né? E essa ideia de que os jovens são apáticos ou são mobilizados, transformam ou são reacionários, isso depende muito do que a sociedade oferece e do contexto que se dá, né? Então, eu gostaria de dizer isso, que esses movimentos protagonizados em sua maioria pelos jovens são processos educativos importantes, não só porque quem individualmente está participando aprende, mas porque a sociedade aprende nesses processos, né? O Estado aprende, a universidade aprende. Todo mundo aprende, né? Todo mundo aprende e esses processos educam no sentido de uma sociedade democrática e educam nas formas de lutas desses atores sociais que colocam as suas demandas num cenário de conflitos, de luta e de participação. Acho que esse é o grande aprendizado e que dependerá desse processo, né? O que vai resultar vai depender um pouco de como é que a nossa democracia vai ser capaz de dialogar com as demandas que foram apresentadas. Pois é, gente, daqui a um tempo nós podemos marcar a mesma turminha aqui para ver o que que aconteceu. Você fica falando tanto de democracia, você falou também, o Daniel Alves, olha, vendo o programa que eu adoro, mas tem que discordar de algumas coisas ditas. O Brasil não possui democracia, é democrata o país onde o filho de um ex-presidente fica rico ilicitamente, não é investigado, cujas instituições não funcionam, onde possui o congresso mais caro do mundo, onde o partido de esquerda que está no poder possui atitude de direita, me desculpe o participante que se diz de esquerda, mas acho que ele está aí no centro. Está falando é para você, você falou sou de esquerda? Responde curtinho. Bom, em primeiro lugar é que isso é democracia mesmo, só que não é justa. Mas democracia é isso, é essa possibilidade da disputa. Eu só queria dizer que eu acho que nós estamos num momento muito importante, que é assim, talvez uma encruzilhada de toda essa mobilização, que nós já tivemos em outro estágio com o impeachment do Collor, que é como sai da rua e a gente muda a forma de fazer política, que é o muito mais delicado e mais difícil, e que talvez a proposta de plebiscito não seja tão popular, seja algo muito intelectualizado. De qualquer maneira, esse é o momento que nós estamos vivendo. Agora, eu queria dizer realmente o seguinte, esquerda é esquerda a alguém que está à direita, está certo? Então, obviamente que eu devo estar à direita de alguém. Agora, o fato é que democracia é isso, meu caro. Agora, o povo na rua muda? Não é o que você pensa, é o que todos querem construir. O povo na rua muda o país? Vai mudar esse país, de fato? Sempre mudou. Desde o Maquiavel, no século XVI, ele dizia, o príncipe tem que saber que não é a corte onde está o fruto do poder dele, é a rua. Sempre, sempre foi. É na rua que se faz política. O problema do Brasil é justamente quando a rua estava totalmente esvaziada e estava aquela forma de fazer política tecnocrática, né? Aquela coisa de ficar no gabinete. E quando o povo sai, o que os nossos políticos revelaram? Um medo tremendo da população. Estranho, né? Quando fala aqui em jogo de futebol, o problema é a bola, né? Com certeza. Olha o que você falou de Maquiavel aqui. O Marcelo Ganan Cadrobalô. Que nome difícil, Marcelo. Ele falou assim, quem disse que se deve temer o povo foi Maquiavel no livro O Príncipe. Mas é porque eu lembro do Ulisses Guimarães falando isso. Ou seja, ele citou coisas. Isso, né? Um vai citando o outro e por aí vai, né? Tem 30 segundos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Você, professora, última reflexão para as pessoas pensarem hoje. Bom, eu acho que nós estamos mudando, né? Eu acho que as pessoas na rua, a gente vai ter uma nova configuração hoje da política. As coisas já começaram a mudar. Eu tenho uma visão super otimista. E eu acho que é importante a gente continuar caminhando por aí. Com certeza, a gente está prestando atenção, conversando. Nós merecemos o melhor. É isso que a gente merece. Olha, depois a gente volta nesse assunto. Valeu demais, valeu. Programa de amanhã, gente, vai ser super interessante também. O que doenças como a AIDS, ebola, malária e dengue têm em comum? Todas elas surgiram do contato do homem com a vida selvagem. Só nas últimas décadas, apareceram cerca de 180 doenças que afetam os humanos. E se a gente não tomar cuidado, podem se espalhar. Por quê? Porque hoje as pessoas estão viajando muito, né? Para lá e para cá, de férias, a trabalho, para estudar. Então, no programa, nós vamos esclarecer a medicina do viajante, que basicamente trata da prevenção. Mas aí você vai saber tudo, como é que surgiram esses vírus, sei lá, onde coisa. É nesta quarta-feira, é às sete e meia da noite, aqui na Rede Minas. Obrigada por tudo. Até amanhã.